Gente, eu sou o André Moutra Machado, estou preparando uma novela, uma novela que vai falar de novos tempos, vai ter falando das pessoas especiais, que tem sido medidal, que tem pessoas que andam de cadeiras de rodas, que vão falar sobre isso também, nessa novela, e também é uma novela muito especial para mim, e essa novela não é bíblica, mas como que fosse, mas não é, mas é uma novela boa, admiro bem, e artistas de primeira mão, que eu amo muito, que estão na Record, que estão na Globo, o que está na Globo eu vou trazer para a Rede Record de televisão, e essa ideia de montar um novo elenco da novela, Os Novos Tempos, e o casal protagonista ainda não achei ainda, eu vou ter que ver, e o elenco de primeira, né, porque a Record é uma imensura de primeira, eu amo muito, há oito anos, anos, há nove anos, participo, quer dizer, participo da Rede Record, assistindo as novelas, vendo tudo, analisando tudo, principalmente a novela dos mutantes, essa também é a ideia também, e eu falo um pouco mais disso, trazer um pouquinho de humor, drama, romance e também ação, né, e um dos diretores que eu vou trazer, fez, é, malhação, né, um dos diretores, tá vendo a malhação da Rede Globo, que é o Roberto Vaz, né, nós vamos se juntar com, com ícone das novelas da Rede Record, agora eu posso falar a Rede Record aqui, que é o Alexandre Avancini, ótimo, diretor, acompanha as novelas que ele faz, principalmente do Carlos Rombardi, que ele participou também, que ela é um pecado imortal, fez um grande sucesso, então, o elenco eu vou ver, e depois vamos ver o que vai dar, né, eu vou passar os nomes, não falando, né, mas, vocês vão ver quem são, o casal protagonista da novela, os novos tempos, beleza? Rede Record, a emissora mais emocionante em todos os tempos, valeu!